Oi crianças, oi galerinha do youtube, se inscreve no canal para receber todos os meus vídeos e um beijão para vocês Você já teve aquele professor que ficava brincando com você sempre? Dá uma olhadinha, solta os slides, produção, solta os slides, deixa eu sentar aqui a minha carteira, bom dia alunos, bom dia e hoje vamos fazer a tabuada Ah não, ah sim, você vai fazer sim, eu vou falar para a diretora, você manda para nós todo dia Você manda em nós todo dia Vou falar para a diretora E você... Dá para ficar quieto, dá para ficar quieto Você já teve aquele professor que era muito queridinho com você, gente Solta os slides, produção Bom dia alunos, bom dia, hoje eu vou deixar vocês fazerem o que quiserem, o que quiserem, eba, 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 eba. E você já teve aquele professor que mandava em você, não deixava você fazer nada? Confira aí Confira aí, nas imagens dos slides Pera aí Bota o cinto Bom dia alunos Bom dia Bom dia Eu vou mandar em vocês Vou, vou, vou Muda Deus Posso fugir da escola? Pode Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vou pegar em vocês Isso deu de vídeo, gente Eu queria fazer mais vídeos Eu queria passar mais tempo com vocês Ah E Se vocês não assistindo aquele vídeo Do sorteio Lá jogando Minecraft Lá aquele Jogando Minecraft Entra lá no Youtube Lá Não sei lá Mas eu indo procurando Meus vídeos Até encontrar Um vídeo meu escrito Mostrando minha casa No Minecraft Entra lá E põe Hashtag sorteio Hashtag sorteio Tu vai participar Nos vídeos meus Jogando Minecraft Online E obrigado Se inscreva no canal Deixe o seu like Dá um tapão Assim dá um tapão Beijão pra vocês Ó Mua Mua E até logo Pessoal Até a próxima Uhul Opa Tchau 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 Tchau